Amigo Que não deu valor Não adianta se desesperar Pois eu sei que logo ela vai achar Ela vai encontrar Um cara melhor que você E você vai chorar Mas vai ser tarde pra se arrepender Desculpa, foi melhor pra ela Não adianta acender vela Porque essa cinderela Você perdeu, você já era Amigo, eu vou te falar Hoje vi ela num bar com as amigas Um rolê Parecia bem melhor Sem você Sei que não é da minha conta Você sabe que essa garota É melhor que você É melhor que você arrumou Pena que não deu valor Não adianta se desesperar Pois eu sei que logo ela vai achar Ela vai encontrar Ela vai encontrar Um cara melhor que você E você vai chorar E você vai chorar Mas vai ser tarde pra se arrepender Desculpa, foi melhor pra ela Não adianta acender vela Porque essa cinderela Você perdeu, você já era Você perdeu, você já era E você vai encontrar E você vai encontrar Eu não adianta acender vela Não adianta acender vela Não adianta acender vela Mas vai encontrar vela